Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Muito bem. Podemos tirar, depois que eu explicar, os óculos. Esse pranayama vai trabalhar principalmente o fluxo de prana na região da testa. E ele vai ter dois pontos principais. Aqui o meio da testa, que é um chakra, e meio que o centro do coração. Essa região do externo. Ok? Essa parte de trás do dedão, a gente vai encostar no externo. Isso, mão direita. Tá? E vai fazer esse movimento. Pra cima e pra baixo. Tá? A gente, quando estiver inspirando, vai fazer o movimento pra cá. Pra o centro da testa. Expirando, vai fazer o movimento pra cá. E a gente vai fazer esse movimento com um círculo. Não vai fazer tipo todo duro, não. Vai usar a nossa articulação do punho e do ombro pra fazer. Ok? Isso. Então, na inspiração vai subir, na expiração vai descer. A ideia, não é o VD, é o seguinte. Ridaia, que é meio que traduzido como nosso coração, ele tá alojado tanto no nosso coração físico, quanto no nosso cérebro. E a ideia é que existe um MAD, existe um campo de corrente elétrica entre esses dois pontos. E quando a gente estiver fazendo esse movimento, a gente vai estar fazendo uma purificação, uma limpeza desse canal. Que ajuda nosso coração, no sentido do Ayurveda da coisa, nosso VD, nosso hardware, nosso sistema grosso, mais central, funcionar direito. A gente vai estar dando, digamos assim, uma faxina na mesa de sol, etc. Então, na inspiração a gente vai fazer pra cima, na expiração a gente vai fazer pra baixo. Bem devagar. E a cabeça vai ficar virada pra frente. Na inspiração vai pra cima, na expiração vai pra baixo. Na inspiração vai pra cima, na expiração vai pra baixo. Essa é a mão direita. Ok? A mão esquerda vai estar com o indicador e o polegar se encostando. E ela vai estar sobre a coxa. Ok? Então, esse é um mudra bem importante. Não vou entrar aqui nos detalhes dele agora, por enquanto a gente só vai estar fazendo. Isso vai estar dessa forma, sem pressionar, ok? Só pousando um dedo no outro. E os outros dedos suavemente esticados. Sobre a coxa. A mão esquerda e a mão direita vai estar fazendo esse fluxo pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Bom. Aí, antes disso, você pode fazer o Nath Shodan, se você quiser. Mas, no geral, não é estritamente necessário. Tá? Um pranoema que é muito bom pra você fazer antes disso, é aquele pranoema do Bramari, da Aben. Porque esse pranoema da Aben, tudo bem que tem formas mais complexas de fazer dele. Ele faz com que o prano fique girando aqui na frente. Tá? Então, você tapa esse negocinho aqui da orelha. Até outro dia eu pesquisei o nome disso. Já esqueci, né? E você fica apertando e soltando, enquanto você faz o som do Nnn no seu lado. Então, você fica... Esse é o pranoema chamado Bramari. Os andores da Aben. Você vai fazer isso de 8 a 10 vezes. Aí, no caso, isso contou como 1. De olho fechado, inspira de novo. Não precisa fazer forte. Não precisa ficar com dor de cabeça e fazer um... Não, tá? Relata. É só um negócio suave. Ok? E ele fica fazendo... Isso vai aumentando o atributo de Akashi. Vai fazendo com que a gente crie um pouco mais de espaço no nosso sistema. Ok? Aí você fez isso, ó, 8, 10 vezes. Escutando, ó... Beleza. Aí você para um pouco o respiro. Aí você depois vai colocar as mãos do Dumbo. Você coloca aqui meio que na linha da orelha. Tá? Isso. Faz o Dumbo. Ok? Bom, aí o Dumbo... Você depois vai estar de olho fechado. E você vai fazer com que essas mãos, elas vão fechando a antena. 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 Ok? Então, primeiro você fez... Depois você fez o Dumbo. Bem devagar. Ok? E aí depois que você fez o Dumbo e ficou aqui um tempo, que nem cavalo com aqueles negócios de corrida. Você vai pousar as mãos esquerda sobre a tua costa esquerda. E você vai começar a fazer. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Isso. E essa parte do polegar aqui de trás, essa falange, ela vai encostar bem no centro do seu tórax. Então, ela fica aqui, ó, bem encostada. Tá vendo? Tá? Porque aqui tem uma arma. É o Rydbarma. E a gente tá ativando dois marmas. Um que é aqui no centro do tórax e outro que é aqui no meio da testa. Tá? Se você ficar confortável de fazer olhando pra ele, você pode fazer, mas não é estritamente necessário, não. Você pode ficar muito beijo com dor de cabeça. Não necessariamente é bom. Tá? O mais importante é que se você tiver de olho fechado, você com o seu olho da mente, você vai acompanhar a ponta do dedo. Como se você estivesse fazendo um movimento com o olho. E nem se você estivesse orando. Você não tá enxergando com o teu olho físico. Você tá enxergando com o teu olho mental. Você tá acompanhando o movimento com a tua mente. Pra ajudar a tua mente, tá aqui. Que nem quando a gente tá fazendo Nath Chodron. A gente tá fazendo Nath Chodron com presença da mente aqui. Vai e volta. Vai e volta. Ok? Até aqui tudo bem? Bom. Então, nessa parte daqui. Do... Você não precisa fazer nenhum mantra. Já tá acontecendo um mantra ali. Que é o... Isso tá acontecendo no teu sistema. Aí quando você estiver fazendo esse mantra lá pra cá. Você pode fazer... Bem devagar. Aí você põe a mão aqui no toro. Aí quando você estiver subindo... Aí... Quando você estiver descendo... Aí... Quando você estiver subindo... Aí... Tudo na mente, ok? Na inspiração... Você escutou lá dentro da tua mente. Aí... Na inspiração você escutou lá dentro da tua mente. Aí... 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 E vai só ficar ali. Cinco, dez, quinze vezes. Aí... 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 Você fez isso. A quantidade que foi confortável. Cinco, dez, quinze, vinte vezes. Separa a tua mão direita. Sobre... A tua coxa também. Se você quiser, você fica aqui um tempo, tranquilo. Se você quiser, você fica aqui um tempo, tranquilo. Inspirando o sol, expirando o ramo. Inspirando o sol, expirando o ramo. A tua mente. É quando você abrir o olho, todas as suas planilhas que você tem que fazer, todos os textos que você tem que ver, todos os relatórios que você tem que fazer, todas as qualquer coisas que você tem que fazer. Você abre o olho e tá tudo pronto na tua frente pra você fazer. Ok? Bom... Então, agora eu vou guiar pra você fazer. Vou fazer numa versão curta, né? Só pra gente passar isso e ver se ficou alguma dúvida. Aqui a gente vai fazer algo em torno de uns cinco minutos. Você poderia fazer esse pranayama todo dez, quinze minutos. Faz o que for confortável, tá? Então, primeiro, você fecha os olhos. Ajeita a tua coluna. Faz uma respiração suave. Inspira. Inspira. Aí, coloca a mão nu, ali na carrinha do ouvido. E começa a fazer. Apertando o soltão. Aí, você foi lá, fez umas nove, dezoito vezes, que seja. Ficou, aposou a mão. De olho fechado ainda. Você agora traz a mão pra orelha do Dumba. Inspira, expira. Suave no seu próprio ritmo. E quando estiver expirando, vai fechando, mantendo devagar. Na tua mente. E fica nesse espaço aí, deixando o freio. Continuando. Vê se você tem uma sensação de que o teu cumprimento está ficando mais focado, mais direcionado. E aí, abaixa a mão esquerda com aquele Mudra. Palma voltada pro céu. Solão direito vai pro centro do tórax. Desce. E aí, você na inspiração, o dedo sobe pro centro da testa. Aim. Desce. Rim. Encosta a parte de trás do polegar no centro do tórax. Subindo. Devagar, no ritmo da respiração. Desce. Desce. Aim. Subindo. Subindo. Aim. Desce. Aim. Subindo. Aim. 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 Aí, você fez lá, de novo, fez novos e oito dedos. Parou. Deixou a mão encostada no centro do tórax. Com a consciência dessa região. Desencosta o dedo, coloca sobre as coxas, a mão apoiada por todo o pincel. E aqui inspira. Subindo. 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 E com gratidão aos mestres do yoga. Com os exercícios sábios. Que facilitam a nossa vida. Com o conhecimento sobre o plano. Você junta as mãos no centro do tórax. Faz uma suave referência. E quando você abrir os olhos, você dignamente olha o que você tem que fazer. Com a sua mente bem afiada e bem aprumada. Certo? Espetáculo. Deseja marcar seu atendimento? Namastê.tiago.com Namastê. Tchau. Tchau.